Olá, você já ouviu falar na Bel Pesse? Essa menina, também conhecida como menina do vale, é um caso de empreendedorismo brasileiro impressionante. Muito nova, ela decidiu estudar no MIT, que é um dos centros de tecnologias mais importantes do mundo, se mandou para os Estados Unidos com a cara e a coragem, trabalhando a cada semestre para pagar o próximo e assim ela se formou. De lá ela foi para o Vale do Silício, a região de onde vêm as principais empresas de tecnologias como Google, YouTube, etc. E ali ela começou uma série de projetos empreendedores com colegas. Mas talvez o mais importante deles tenha sido exatamente o livro A Menina do Vale, onde ela conta a experiência de empreendedorismo dela. Esse livro pode ser acessado no site belpesse.com.br gratuitamente e é uma lição para todos aqueles que querem empreender, que querem de alguma forma buscar o seu sonho, realizar os seus desejos profissionais. O projeto dela agora se transforma em uma escola de inovação e ela tem percorrido todo o Brasil, as principais capitais, difundindo esse projeto. É um projeto que, antes de mais nada, quer partilhar conhecimento, quer partilhar disciplinas que possam ajudar todos aqueles que, de algum modo, têm um sonho guardado e que julgavam difícil demais para concretizá-lo, para trazer a realidade. Conheça o projeto e participe. Lá você vai ter uma série de oportunidades, há cursos gratuitos online, há esses livros. Agora ela já está no A Menina do Vale 2. Enfim, vale a pena conhecer o material e pôr em prática aquele teu projeto de um sonho, de um negócio que você guarda por tanto tempo. É isso aí. Até a próxima.